Não, não vou saber imitar, cara, que ele tá... Olá, meus amores, faz tempo que a gente não conversa aqui sobre filmes que falem sobre arte. Na verdade, no grupo vocês viram e mexem, colocam várias sugestões lá, inclusive do Netflix. Netflix tinha que ter mais filmes de arte, eu preciso fazer essa pesquisa. Eu vou falar do Clint, um filme de 2006, dirigido pelo Raul Ruiz, cineasta chileno radicado na França, que faleceu em 2011. O cinema dele tem esse viés experimental surrealista que a gente vai ver no Clint também. Quem interpreta o Clint é o John Malkovich, e eu li no New York Times que esse personagem é mais um Mephistófeles pra galeria de monstros elegantes que ele já interpretou. Eu vou desenrolar aqui e vai dar pra entender o que ele quis dizer com o monstro elegante. O filme começa com o Clint em uma cama de hospital inconsciente, meio febril. O Clint morreu em 1918, aos 55 anos, de uma pneumonia logo depois de um derrame. Daí nessa cena do filme tem o Egon Schiele, que era um pupilo do Clint. Ele vem visitar o Clint no hospital, e aí começam umas alucinações, e o Schiele meio que participa dessas alucinações. Eu achei divertido que ele faz uma mão assim, o Schiele. E aí a gente entra nessas lembranças do Clint, ou não sei se são alucinações, sobre a vida dele. E aí de repente nós estamos em Viena de 1900, muitas mulheres nuas no ateliê do Clint. E logo a gente segue pra um contexto de elegância decadente de Viena do final do século. São salões super chiques e cheios de ornamentos. E eles discutem sobre arte, o que é beleza, o que é o retrato, e o que pensa a academia. Tem até uma cena que o Clint fica meio ofendido e joga um bolo na cara de um dos moços. Enfim, bastante petulância, inclusive, ali naquela discussão sobre arte. Tem uma mulher que tá sempre com ele, que ele chama de Midi, mas eu acredito que seja a Emily Louise Flogge, que é a companheira da vida do Clint. E ela não tem ciúme dele, ela sabe que ele tem casos com várias mulheres, e por ela tudo bem. Ah, então, porque é isso, só tem mulheres ao redor do Clint o tempo inteiro, muitas mulheres nuas, modelos nuas, pra ele se inspirar e pintar. Inclusive, parece que ele tem um monte de filho, né, que ele nem sabe que tem, mas é um monte mesmo, tipo 30. E o Clint, ele é meio nervosinho, ao mesmo tempo que ele tem uma atitude meio superior em relação ao outro, que pode ser confundida com educação. Na real, ele tem zero sentimento por qualquer pessoa ao redor dele, assim, ele tá meio que X pras pessoas. E por isso que o New York Times fala que ele é um monstro elegante, porque, na real, ele não tá nem aí pra ninguém. Essa sensação fica bem clara, assim, no Clint do John Malkovich, não sei se era o Clint assim mesmo. E o Clint vai pra Paris e ele ganha uma medalha por conta de um trabalho, filósofio. E lá em Paris ele conhece o Méliès, ele é super fã do Méliès, e o Méliès apresenta pra ele essa tal de Léa de Castro. E a Léa de Castro, a gente não sabe se ela é uma ou se ela é duas, mas ele se apaixona por ela. Uma paixão estranha. E esse fantasma da Léa que vai ficar rondando o filme todo. Agora, enquanto em Paris ele é condecorado, as pessoas adoram o trabalho dele, em Viena, nada. As pessoas não gostam, é um escândalo. É a decadência meio num sentido meio demoníaco, assim, porque é muito sexual, a obra é, enfim, escândalo. Mas assim, a história, ela não tem linearidade nenhuma. É uma construção bem fantasiosa, assim, da história dele e das diversas cenas que vão se juntando. Eu acho legal isso, que não tem que tá tudo explicadinho. Tem até um personagem que ele conversa, mas parece que não existe essa pessoa mesmo, ele tá falando sozinho, é meio que um amigo imaginário. E tem espelhos que quebram, e vidros que você consegue ver só de um lado, e movimento de câmeras, e microscópios, e imagens distorcidas, e todos esses elementos fazem parte da construção da vida dele. Eu gosto desses recursos. Tem umas cenas em que ele sobrepõe a imagem a um áudio dele ofegante, tem um barulho de água, é como se ele estivesse lá na cama do hospital, né, no som, e a cena acontecendo normalmente ali, como se fosse uma lembrança ou uma alucinação, talvez mesmo. Agora, o filme não trata quase nada da questão artística da pintura, inclusive nem mostra muito as pinturas, bem pouco. Tem uma cena que mostra ele colando uma folha de ouro num quadro, mas eu acho que é só isso, assim, uma ou outra cena dele pintando, mas é mais voltada pra essa coisa do nu e das mulheres, a relação dele com as mulheres, as pessoas, e a não relação dele com essas mulheres e essas pessoas. Não trata muito do processo criativo, na verdade não trata nada do processo criativo dele, e não fala do movimento da secessão de Viena, que ele foi um dos fundadores. Então o filme é uma biografia, mas é mais uma alegoria fantasiosa da vida do Clint. Outra coisa é que o filme é todo em inglês, tem só uma única mulher que uma hora bem pouca fala em austríaco. A gente sabe que a língua muda toda a comunicação, né, então não sei se... Bom, a gente também sabe que as pessoas fazem filme em inglês pra alcançar mais. O Clint, como um pintor austríaco, de repente, se tivesse sido feito por austríacos, fosse bem diferente. Mas John Malkovich tá maravilhoso. E é isso, eu gostei do filme. Eu gostei do filme, eu recomendo, ele é super bonito, uma preocupação com cenografia, figurino, a fotografia, essa coisa meio fantasiosa, surrealista. É um filme que você assiste gostoso, passa rápido. Acho que se a gente não conhece, tem alguns elementos da biografia do Clint que você consegue reconhecer, assim, sei lá, de umas fotos. Ele com aquela roupa, vestido longo que ele usava pra pintar. O gatinho, aquela foto que tem dele com o gatinho. Então tem a cena dele com o gatinho. Então alguns elementos assim que eu já meio que fiz a conexão. E esse jeito do Raul Ruiz de contar a história que é bem especial. Então é isso, gente, esse filme. Vamos conversar aqui nos comentários. Me digam também que outros filmes vocês gostariam de falar aqui nos nossos vídeos. Me sugerir, preciso de sugestões. Beijo pra vocês. Tchau.